Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown Meu nome é João Basile e agradeço muito a vossa presença aqui mais uma vez no meu vídeo E bem, no passado dia 15 de outubro aconteceu o inicio da season 2 Do WP Batalha, por isso, acho que é o que estamos agora a chamar esta nova era do WP Começámos no clássico, vamos para a academia, estamos agora no Wrestling Portugal Batalha E começou com a Batalha da Vingança Primeiro show para começar esta nova season Que eu acho que muito sinceramente tinha tudo para entregar aqui um bom show inicial E claro que tinha a ser um show inicial Não podia, tipo, começar, tipo, logo a abrir O show começou logo a abrir, mas sobre isso a gente já vai falar Em termos de primeiro show da season Eu acho que cumpriu muita coisa que muitas pessoas, se calhar, não entenderam Mas nós já vamos vendo isso, combate a combate Eu estive lá cerca de 70 pessoas Acho que diria-se em 70 Foi o número Que foi mais ou menos aí também que começou a season 1 Por isso, se calhar, a ausência de shows durante o verão Obviamente que afetou Vamos ver se agora, depois deste primeiro show E depois de Adelaide vir cá Talvez mais gente vá aos shows do WP Lembrar-se, é o Wrestling é fixe E quem diz shows do WP, obviamente das outras empresas portuguesas Mas talvez este show também tenha criado em si alguma expectativa E algum... Tenha criado algum sentimento de Eu tenho de ver o que vai acontecer a seguir Porque foi isso, foi o que me ficou E este show foi muito feito É o que eu gosto Foi um show de construção Para a Batalha dos Mil Que vai acontecer em Novembro Mas bem O início do show Que foi apresentado apenas pelo Malheiro Porque o Senna não estava lá Eu ainda estava à espera que Hum, o Senna não está a apresentar Se calhar ainda vai fazer uma running Ou qualquer coisa Ainda tenho essa fé para a Batalha dos Mil Mas pronto O Malheiro está a fazer as apresentações Do costume A correr o card E de repente aparecem Das rapazes Das bons rapazes Que Não sei se o Malheiro subestimou O conhecimento do público Mas que a maior parte do público não conhecia Eu sabia que era O Art Flyer e o João Santos Algumas pessoas Estavam ali ao pé de mim Que já tinham ido As shows do CTW Conheciam O Art Flyer Se calhar nem tanto o João Santos Porque Prontos no CTW Tudo o que ele fez Foi ser guarda-costas Do Leo Rossi Mas Eles apareceram O Malheiro fez uma coisa Que eu acho que na cabeça dele Ficou muito Deu muito mais impacto Que foi Estou aqui a beber qualquer coisa E aparecem os dois E ele O velho do Speed Take Que Tudo bem que é dramático Mas quando a reação do Bullio que é Tipo Não ajudou Por isso Lá está Eu acho que Foi boa a intenção Obviamente Mas Lá está Começámos o show Estes dois gajos Vamos falar com o Malheiro E o Malheiro foi sem hora Lá foram Falar Foi uma conversa muito curta Porque ele voltou logo E ficou logo ali Tipo Quem são estes dois gajos Isto não é malta do WP Para quem conhece a roster Isto não é malta do WP E foi assim Começou o show Naquela de Hum O que é que se passa aqui A season está agora a começar Ainda nem um combate aconteceu E já há aqui Estreias Surpresas O que é que se passa aqui Depois Estivemos Claro Com o Main Event A ter um combate pelo título Tínhamos de ter A abertura oficial do show Tinha de ser Os dois Participantes do Main Event O Salvador E o Corvo A fazer A dar as suas palavras finais E claro A que se costumou Que se tornou agora A costumária Photo op Antes do combate Por isso Aqui Infelizmente Eu acho que foi Um início de show Que não correu muito bem Porque Eu nem consigo dizer Que a culpa tenha sido Do Corvo Eu acho que O Salvador Não conseguiu Entregar em termos de promo Tudo O que ele disse Eu nem digo Foi o que ele disse Foi da mané Que ele disse Não conseguiu Entregar nenhum tipo De força Com as palavras Que ele estava a dizer Por isso O máximo Que ele conseguiu Foi um E no caso do Corvo Cada vez que o Corvo falou Isso era o mínimo Que o Corvo conseguia Por isso O Corvo Claramente acabou A dominar Esta conversa Mas que Era uma conversa Que precisava De duas vozes dominantes E só teve uma Infelizmente Aqui Começaria Lá está Eu ignorei isto Ignorei Não Tipo Não o vi desta maneira Mas aqui Começava a haver Aquelas Aqueles potenciais Ilesices As potenciais Ilesices Do Salvador A vir em Ó de cima Um pouco Mas ele depois Recuperou um bocadinho No final A dizer Ah coisa Que o melhor ganho E tudo isso E eu tipo Ok Se calhar foi só tipo Hit of the moment Por isso Toda a gente Tem aquele momento Em que está ali Todo Mas depois Acalma-se Por isso Vamos Isso até Prontos Era um ótimo traço Se por exemplo O Hill Turn Acontecesse só Para o próximo show E o Salvador Começasse a mostrar Tipo Pequenos Pequenos detalhes Mas infelizmente Como há poucos shows E isto é uma razão Pela qual este show Foi tanto de construção Há poucos shows Por isso as coisas Têm de acontecer Muito rapidamente Por isso Coisas São pequenos traços De Hill Turn No início do show Para o Hill Turn No fim do show É como as coisas Têm de ser Quando só tens dois shows Nesta Até ao final De 2017 Por isso Depois tivemos um hot start Em termos de ação Porque Estavam os senhores Main eventers A irem para o backstage Depois da photo op E de repente Pum Pimba Pau Não é os efeitos sonores Foi o mesmo tipo Aliás sim É os efeitos sonores Foi o que realmente Se ouviu Do backstage E de repente Aparece o Ramon A dar porrada ao Mira Foi uma boa maneira De começar esse combate Sem apresentações Sem nada Ele vieram Puma Porrada O Ramon Chegou ao pé Da área de ringside E deu-me o título Da APW Para as mãos Porque tipo Se alguém quiser Segurar uma porra De um título Daquele prestígio E pá Claramente sou eu Foi uma boa maneira De começar o show Em termos de ação Acho que o Ramon E o Mira Conseguem ter Um ótimo combate Não sei se isto foi Eles não mostraram-se muito Não foi um combate Muito longo Obviamente Que tivemos Em diferença Do Duarte E do Guna Mas em termos De Ramon e Mira Eu acho que Eles sozinhos Numa spot Main Event Acho que calavam Muita gente Muito sinceramente Tenho Tenho Noção Que estes dois Conseguiam entregar juntos No Main Event Um combate De Main Event Claro que Aqui víamos Um pouco Como ia ser o tom Desta tarde Porque Tivemos Em diferença Do Duarte Tivemos quase A utilização Do título Da APW Pelas mãos Do Ramon E no final Com Matreirices E com O Ramon Lá conseguiu A vitória Depois De tanta distração Por parte Do Duarte E do Guna Por isso Logo aqui Primeiro combate Screw e finish Isto numa Coisa que é Que se tornou Uma coisa que aconteceu Em basicamente Todos os combates Mas Eu já vou falar A frente Que isto Não é Tão Mal Quanto Parece Depois Do combate Ramon Veio Fazer uma promo E disse Uma coisa Que eu achei Muito engraçado Que é A lógica De Ah Saiam Porque é Que eu vou Ser campeão Para sempre Porque eu não Vou defender O título E eu acho Que a APW Tem alguma Coisa a dizer Acerca disso Mas A melhor parte Obviamente Foi a melhor parte Que eu estava envolvido É que E atenção Para quem acha Que Ah eles estão Sempre a meter Com o Basile Claramente O Basile Está tipo Está dentro Avisam o Basile Que isto vai acontecer Não Nada O pessoal Tipo vira-se para mim E dá-me merdas Mete-me um microfone À frente E eu não sei De nada Eu não sei De nada Então o Ramon Começa a dizer Ah campeões Como O Hulk Hogan Perdeu o título O Samartin Perdeu o título O Sina Perdeu o título Até o Salvador Perdeu o título E sabes O que é que O que é que Eu tenho De diferente Desses Desses campeões Todos Olha diz lá Basile E eu tipo On the spot A primeira coisa Que me meia a cabeça Foi Como Fã Obviamente E como Estava a ser Era um heel Que me estava a fazer A pergunta Obviamente Que a minha resposta Teve de ser Eles são todos Os melhores campeões Que tu E pronto Isso teve Uma reaçãozita Teve até A direita A chance De Basílio E isso é uma coisa Que eu também Já vou tocar Mais daqui a um bocado Durante o combate Do Bernardo E do Marcos Mas pronto Cânticos de Basílio Foi um spot Que ninguém estava À espera E também Prontos Aconteceu Foi engraçado Obviamente Que o Ramon Levou isso Como um profissional E Independentemente Do que eu fosse dizer Não ia descarrilar A prom Só se eu mandasse A merda Não sei Mas pronto Vai ser campeão Para sempre Não vai defender O título E foi-se embora Por isso Foi assim Que o nosso Opening match Terminou Ah O Mira Ainda pegou no microfone E disse Isto não fica por aqui E De facto Não ficou Depois Tivemos O nosso comedy spot Da tarde Tivemos Zeddy Guerreiro Magnífico A entrar Num 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 Low Riders Aquilo não era Se Por porra Se os Se os Low Riders Do Eddie São Low Riders Aquilo era o Lowest Rider Aquilo era uma Porra de um Não era um triciclo Era uma porra de um Era um Um Crianças Mas foi-se Que é uma Queen Entrou Montado Nessa porra Foi espetacular Que uma t-shirt É viva Ela arrasa O seu adversário Foi um Mascarado El Raio Negro Que Prontos Dentro do mundo do wrestling Há sempre aquelas Personagens Que se pode usar Que são descartáveis Tipo The Machines Ou Prontos É um bocado Tipo A versão Do WP Dos inimigos Dos Power Rangers Tipo Os gajos Que são derrotados Tipo No inicio Do programa Antes de vir Antes de haver O gajo grande É o Gel Raio Por isso Já houve um El Raio azul Este aqui É o El Raio Negro Que veio E pronto O Zeben Tentou O Zeben Tentou Fazer os Três amigos E fez Sozinho E tentou Fazer um Frog Splash Tipo Da primeira Corda Mas Tipo Não resultou El Raio Negro Dominou Fez Do Ze Do Ze Carne Para Canhão Fez Tease Que ia Fazer Uma manobra Da Top E depois Deixou E fez Acabar Para ganhar O combate E depois Pôs-se a queixar Não sei o que Quer mais Não começou A fazer tipo Fez Me More Mas bem podia Porque ele Queria mais Competição Não é tipo I want more Competition Não Mas está lá Tipo Quero mais Quero mais Ou qualquer coisa E o Malheiro Pôs-se a pensar Que ele é um gajo Tipo Usa a cabeça Foi ao backstage E depois voltou Então tu queres mais Então A fazer a estreia No WP Hardflyer Por isso A estreia do Hardflyer Foi exatamente O que tinha de ser Foi um showcase Do que o Hardflyer Consegue fazer Foi um combate Muito dominado Por ele Para mostrar O que ele é capaz De fazer dentro do ring E meus amigos O Hardflyer Era a melhor Aquisição Que o WP Podia ter feito Era a melhor Pessoa No panorama Português Sim Que ele é espanhol Mas está cá em Portugal Era a melhor Aquisição Que o WP Podia ter feito Porque Ele traz Uma dinâmica Que mais Ninguém consegue Ofrecer Na roster Do WP Não há ninguém Que tenha Aquele estilo Ainda por cima Com a ausência Do Rafa Que era o gajo Que ainda conseguia Ser mais Atlético E mesmo assim Não é a mesma Coisa com o Hardflyer O Rafa Usava bastante Springboards E há top rope De vez em quando O Hardflyer É um estilo Mais lucha libre É mais divertido De ver E isso notou-se Porque ele teve Ele fez a sua estreia Teve um bom combate De showcase Fez uma carrada De piruetas Acabou com o Rafa 150 Deixou a crowd feliz Quando ele voltou No segmento mais tarde Teve um pop Do caraças Teve provavelmente O maior pop da tarde Por isso É para vocês verem A boa aquisição Que o Hardflyer foi E o combate Mostrou isso Foi um showcase Foi tipo Isto é o Hardflyer Este gajo Vem para aqui fazer isto Vocês gostam ou não? O público gostou Depois do combate O Hardflyer Aceitou o convite Para participar Na batalha dos mil No próximo mês Agora A seguir Tivemos Bummer contra Duarte Silva Que mais de uma vez Teve um bocadinho De Indiferencia Apesar de que Num combate Entre o Bummer e o Duarte Isto só podia correr De uma maneira Tinha que ser o Duarte A usar manobras sujas E Indiferencia E o Bummer A basicamente Usá-lo como uma boneca de trapos E foi as duas coisas Que aconteceu Porque eram as únicas Duas coisas Que podiam ter acontecido O Duarte não ia ter Um combate técnico Com o Bummer Por isso Prontos O Duarte usou manobras sujas O Bummer Quando conseguiu apanhar O Duarte Mandou Prontos Mandou por todo lado O Guna Apareceu Depois o Mira Foi atrás do Guna E Depois o Guna Voltou A dizer Está tudo tratado Está tudo tratado A dizer não O Guna não diz nada Mas A sinalizar que Prontos Tratei do Mira E depois Foi buscar uma cadeira E quando ia para haver A indiferencia Que já agora O árbitro estava no chão Quando ia para haver A indiferencia O Guna Tipo Não Não te pôde a cadeira Porquê? Porque o Guna Não era o Guna O Guna Era o Mira Por isso Pomba Pop-up Bummer bomb Para terminar o combate E assim foi Bummer a ganhar Que era o resultado Mais Mais que óbvio Muito sinceramente Isto era um combate Que não me deixava Grande dúvida Que o Bummer Fosse a sair daqui Vitorioso E depois tivemos O O Bernard O Bernard Que Que prontos Foi lá da sua Janelinha Tatatau Tatatau Eu vou aí abaixo Eu vou aí abaixo E quando Quando o pessoal Está para pensar Que ele ia dizer Toca a minha música Ele diz Vai para o intervalo Porra E pronto E foi isso O Bummer Depois teve mais Umas coisas a dizer Mas De modo geral Esta foi a primeira Parte do show Depois Na segunda parte Do show Abrimos com Marcos Vitória Contra Bernardo Barreiros E aqui tenho uma coisa Para mencionar Antes do Antes do combate Que é Por acaso Isto eu não fiz Este propósito No dia de manhã Que eu Que eu fui de manhã Para Lisboa Para ver o show E estava frio Para caraças Por isso eu levei O meu gorro Levei um gorro Porque estava frio De manhã Durante o show E quando o Bernardo Estava a fazer a sua entrada Ele faz a entrada Lá com a boina Com o gorro Eu lembrei-me Eu tenho aqui o gorro E se eu Meter o gorro E começar a Chamar-lhe a atenção A ver qual é a reação Dele E foi isso que eu fiz E mais de uma vez Houve Cânticos de Basílio E eu Não sei se foi Pouco depois Ou se foi Tipo no final Do show Mas eu percebi-me Que foi uma coisa Incorreta Que eu fiz E de modo Nessa parte Culpo-me a mim próprio Fui eu Que causei isso Mas na parte Em que eu Respondi Ao Ramon Pronto Isso tenho de culpar Ao pessoal Que estava ao pé de mim Que eram os meus amigos E pronto Estavam todos Ganda piada Ganda boca Estou mandado Bora aqui Apoio ao gajo Entendo isso Mas de modo geral Digo isto Enquanto fã Eu não devia Ter chamado a atenção Quando foi A parte do Bernardo E disse aí Tenho pena De o ter feito Porque a atenção Nunca deve estar No público A atenção deve estar Nos lutadores Por isso Quando roubas A atenção Dos lutadores Epá Estás lá Para ser entretido Não estás Para entreter Não se deve roubar O show E por isso E dessa maneira Eu peço desculpa Por ter feito isso Durante a A entrada do Bernardo Não tenho exatamente Culpa Do Ramon Me ter enfiado O microfone na cara Não é? Mas pronto De modo geral Se vocês forem No show de wrestling Epá Aplaudam Façam barulho Não roubem o show Não chamem atenção Para vocês Deem atenção Às pessoas Estão dentro do ring Por isso É isto que eu tenho A dizer sobre Essas situações Que aconteceram Sobre o Marcos Contra o Bernardo Foi para mim O combate Que eu mais gostei Durante esta tarde Já tinha sido Um ótimo combate No último show Da season 1 Voltou a entregar E a dar o passo Extra No início Da season 2 Eu acho que O Marcos Tem um potencial Espetacular O Bernardo É ótimo A vender Tudo o que o Marcos Faz O Bernardo Queixa-se A maneira Que o Bernardo Se queixa É fácil Porque Não sei como é Que eu vou explicar isto Mas é tipo O Bernardo Queixa-se De uma maneira Que uma pessoa Que ele se aleje mais Para ouvi-lo A queixar-se mais Não sei se está Um bocado sádico Mas pronto Ainda por cima Eu sou amigo do gajo Mas Ele queixa-se E está De uma pessoa Tipo Marcos Dá-lhe mais Caraca Eu quero ouvir o gajo A guinchar É um bocado isso O Marcos está Cada vez melhor Em termos de técnica O Bernardo Quando Quando domina Domina E é também Ótimo de ver Agora Por causa dele Cada vez que ele faz Um teardrop suplex Eu ouço na minha cabeça Teardrop suplex Com a voz do Bernardo Porque era a coisa Que ele estava A fazer sempre No combate dele Da season passada No último show E isso ficou-me na cabeça Agora sempre que ele faz Uma porra De um teardrop suplex A Shawn Michaels Teardrop suplex Pumba Na cabeça Ah porra Mas pronto Depois Obviamente Mais uma vez Tivemos Algo a acontecer A extra combate Que foi O Bemer Numa t-shirtzinha De Shawn Michaels Com uma bifana Ou o resto De uma bifana Na mão A mandar vir Da janela Do Bernardo E a distrair O Bernardo E o que levou Ao nosso Querido veterano Que teve uma Ótima reação É bom saber Que o pessoal Mesmo o pessoal Que estava lá Pela primeira vez Mas o pessoal Em geral Ainda apoia Bastante o veterano E o O Marcos Lá conseguiu O ankle lock Para a vitória Depois Tivemos O segmento Para quem já viu Um Raw Antes da Royal Rumble Este foi o segmento Que vocês já viram Tantas vezes Mas que é o segmento Que se faz Para construir Uma Royal Rumble E a Batalha dos Mil O main event É uma Royal Rumble Por isso Vocês já sabem O que é que é É um gajo Eu é que vou ganhar A Batalha dos Mil Depois vem outro Eu é que vou ganhar A Batalha dos Mil Depois vem outro Não Eu é que vou ganhar Pronto É básico É básico É simples Mas assim é que se constrói Hype Para o próximo show E meus amigos O tema deste show Foi construção Foi construir Não só O próximo show Mas o resto da season Começar A deixar sementes Para coisas que podem Ir crescendo no próximo show E florir Pelo resto Da temporada Isto tudo culminou Com basicamente Quase toda a gente A vir para o ring Depois quando O Ramon pegou No microfone E basicamente E lá está Se há uma boa maneira De começar uma brawl É um gajo Chamar pizzas A outro gajo E foi isso que aconteceu O Ramon A chamar pizzas Ao hardflyer Epá Fogo Gando a boca Especialmente porque Eu falei com o hardflyer No final do show E ele garantiu-me Que ele não é um chupa pizzas E pronto Brawl Pumba Tudo à porrada A parte engraçada Que eu acho que Não sei se muita gente viu Pelo menos O pessoal que estava Do meu lado do público Viu O Duarte veio Tipo Não se meteu com ninguém Sentou-se lá Depois o Bernardo e o Wehmer Começaram a lutar Para o lado dele Ele foi tipo Foi-se logo embora Mas depois lá finalmente Se meteu no ring Porque estava na altura De aparecer O único Rapazito que ainda Não tinha aparecido Que era o João Santos E o João Santos Entrou Alto Forte Dominante E Pumba Dominou Cleared the ring E disse Acho que todos sabemos Quem é que vai ganhar A batalha de 2000 E isto foi a apresentação dele Aliás Isto foi a apresentação dele Mas também não foi Exatamente lidado Da melhor maneira Porque Ele apareceu Enquanto a parola Já estava a acontecer Ele não se apresentou Quando tinha o microfone Na mão E deu mesmo Uma situação Em que Ele estava já a festejar E tudo isso E o público começou a cantar Quem és tu? Porque ele não foi apresentado E depois lá O Malheiro Corrigiu isso No final E tipo Ah coisa Isto é o João Santos Estás convidado Para a batalha de 2000 Pronto Podia ter sido tratado De outra maneira Muito sinceramente Foi o ponto mais baixo Do segmento Que foi ótimo Depois finalmente Tivemos O main event Salvador contra Corvo Foi Não foi uma repetição Do combate Que eles tiveram No final Da Da season 1 Mas acho que expandiu Obviamente não ter A situação Do limite de tempo Ajustou bastante Mas Acho que expandiram Bem Do combate Usando elementos Do combate Lá está Construir Não é só tipo Ah hoje vamos fazer combate A E amanhã vamos fazer combate B Não É fazer combate 1 E depois fazer combate 1.1 Expandir Expandir Tipo Tirar coisas do combate Que aconteceu E levá-las para a frente Isso É que é interessante Do wrestling É ver essa progressão Não só nas histórias Mas também nos combates E eu acho que isso Foi absolutamente visível Neste combate Especialmente No final Porque mais uma vez Tivemos o Corvo A dar um puto de um lariat Que deixou o Salvador A cair tipo No pescoço Foi tipo Uma coisa brutal Só que desta vez O Salvador Em vez de se levantar E fazer o Como ele fez da outra vez Que Acabou por Lhe perder o combate Não se levantava Dizia Não Não Eu estou Ueda mal Eu estou Ueda mal Não quero Não quero continuar O que Se ele tivesse Continuado aquilo Durante muito tempo Eu teria começado A gritar ao árbitro É fácil Ele não quer continuar Give up Desistiu Mas parece que Era só fitas Tan 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 O Corvo vira as costas O Salvador faz roll up Mãozinha nos tights 1, 2, 3 O Salvador ainda é campeão Eu não estava à espera disto Eu estava à espera Que um Salvador face Pelo menos durante Os próximos dois shows Já não digo Que pronto Ia ser até ao fim da temporada Mas eu não estava à espera De um heel turn Mas de certa maneira Entendo E também temos de ver Que os heel turns No WP Não podem ser Umas coisas Tipo Que demoram tempos Porque Há poucos shows Infelizmente Não há aqui Shows semanais Que possam Construir para estes Shows Quando as coisas Têm de acontecer Têm de acontecer E foi isso que aconteceu O final do combate Com Aliás Depois do final do combate O Corvo vai dizer que Aliás Qual foi exatamente A coisa que o Corvo Disse Espero que tenham gostado Porque foi a última vez Foi também A coisa Que o Cougar Disse Depois do seu Último combate Contra o Rafa E pronto Foi o combate Da reforma dele Por isso Deu a entender Que foi o último combate Dele Que ele ia para a reforma E eu digo Deu a entender Porque vai haver Porque vai haver um ponto E eu tenho certeza Que isto vai acontecer Vai haver um ponto Em que O Corvo Ou vai estar no público Ou vai estar dentro do rinc Com alguém A tentar convencê-lo É para o Corvo Não Não pode ser o último combate E o público Vai ter de cantar Só mais um Só mais um Só mais um E vai haver rematch Pelo título Digo até Não sei se rematch Corvo-Salvador Mas se calhar Até uma triple threat Acho que seria uma ideia Mas bem Caso não seja E isto aqui é uma coisa Que eu também quero apontar Agora no final do show Ah E pronto Para terminar Salvador Clarificou claramente Que era Hill Começou a dizer Ah coisa É a grande carreira Que tiveste Corvo É pena que nunca Tenhas ganho Isto vai ser a nova era Do WP E o WP precisa de mim E pomba E foi assim que terminou De modo geral Aqui está A situação em que o WP Se encontra agora Tem algumas novas caras Perdeu também Algumas caras importantes Como o Rafa e a Kelly O WP Apesar de ter Alguns elementos novos Vai precisar De apresentar Coisas novas Nos combates Que vai ter de repetir E já neste show Repeti o show Combates Da season passada Daqui para a frente Vai ter de começar A entrar aqui Estipulações Vão ter de começar A entrar No DQs Vão ter de começar A entrar Last Man Standings Para mim Eu fico triste Se o combate Final da temporada Não for Um ladder match Eu continuo a dizer O culminar Da season 2 Tem de ser um ladder match Agora A caminho do combate De um potencial rematch Que eu acho que vai acontecer Entre Salvador e o Corvo Se esse combate Não tiver estipulação É bom que tenha Pelo menos mais uma pessoa Porque é preciso Começar a dinamizar Um pouco as coisas Meter Uns toques diferentes Para não ser exatamente A mesma coisa Tudo bem que Corvo Salvador 3 Tudo bem É um combate Que só por si Faz sentido Mas já é a terceira vez No espaço De Ano e meio Que vai acontecer Ano e meio Não Nem um ano Foi o último show Da season 1 Primeiro show Da season 2 E há de acontecer No primeiro show De 2018 Quando acontecer Pá Por isso Tem de haver Pequenos detalhes A mudar No DQ Last man standing 2 out of 3 falls Epá Os combates Precisam destes Modificadores Mesmo para dar Um bocadinho de interesse E para ajudar A vender o show Também Para ajudar A vender o show É muito mais fácil Vender o show Com um No DQ match No main event Do que só Prontos Main event Dizer No DQ Prometeram Não digo Prometer sangue Mas prometer Um bocadinho mais De violência Tudo bem Que o WP Não está a tentar Ser a ICW Obviamente Mas Pode e deve Ofrecer um pouco mais Ramp it up Um pouco Não digo Tudo de uma vez Mas bem Estamos agora A caminho Da Batalha dos Mil Que se vai tornar Basicamente A Royal Rumble Do WP O que não quer dizer Que o show A seguir Seja a Wrestlemania Não é Isso é o final Da season Mas é o combate Estilo Royal Rumble Que o WP faz Com mil euros Em jogo Todo esse show É focado À volta Da Batalha dos Mil Sendo que os combates Desse show Antes da Batalha dos Mil São combates De qualificação Para ver Quem é que entra Na primeira parte Do show Os vencedores Dos combates E quem é que entra Na segunda parte Do show Os perdedores Dos combates Por isso Eu gostei Da Batalha dos Mil Do ano passado Que o Salvador Venceu Eu Lá está Não é um combate Que diga Ah isto é o próximo Number One Container Mas é um bom indicativo De Lá está É muito mais fácil Dizer Ah este cara Vai ser o próximo Number One Contender Se puder dizer Ah ele ganhou A Batalha dos Mil Não é só A cerca dos Mil É a cerca Também dizer Eu ganhei a Batalha dos Mil E isso assim Torna mais fácil Justificar Uma Number One Contendership Por isso No final Eu acho que Este show Foi um show De construção Sim teve muitos combates Que terminaram De maneira Suja Mas Pá Meus amigos Vingança Batalha da Vingança A Vingança Não é uma coisa Exatamente Limpa Por isso Acho que Fez sentido E lá está Construção Este show Foi para construir O próximo show E O resto da season Por isso Tinha de acontecer E mais vale Acontecer No início Por isso Eu não acho Que tenha sido Um mau show Não foi O melhor show Do WP Que eu já vi Mas foi um show Que deixou Sementes Para crescer Para os próximos shows E esses shows Têm de acontecer Esses shows Têm de acontecer Por isso Eu gostei O ambiente Estava a porrer Apesar de não estar As habituais 100 pessoas Que o WP Teve A partir De 2017 Que eu acho Que vai voltar A crescer Foi o hábito De Prontos Deixou de haver Sons durante o verão Por isso o hábito Perdeu-se Para algumas pessoas Acho que A partir agora Da Batalha dos Mil Os números E vão voltar Ao normal Mas Mesmo com 70 pessoas O ambiente foi ótimo Acho que O público se portou Muito bem E deu Muito apoio Aos lutadores Por isso Modo geral Meus amigos Foi um bom show Por isso Estiveram lá O que é que vocês acharam Da Batalha Da Vingança Gostaram? Não gostaram? Virou o report Mas não estiveram lá O que é que vocês acharam De tudo o que aconteceu Deixem as vossas opiniões Nos comentários Como sempre São muito bem vindas E bem Ficamos por aqui meus amigos Muito obrigado pela vossa presença Já sabem Facebook, Twitter e Youtube Tudo na descrição do vídeo E o próximo smartphone Que vai ser este fim de semana Vai ser TLC Ah pois é É já este domingo E Obviamente Nem preciso dizer isto Domingo Pri Pri Show Segunda-feira Battle Royale Por isso Estejam lá Muito obrigado pela vossa presença Fiquem bem Fiquem bem